Oi pessoal, eu sou Rafael Montes, Uma Mulher no Escuro é o meu livro mais recente e conta a história da Victoria, que aos 4 anos perde toda a família assassinada numa noite. Ela perde os pais e o irmão mais velho. A história começa 20 anos depois, a Victoria tem 24 anos, vive uma vida muito solitária porque ela carrega esses traumas do passado e ela tem 3 pessoas em quem ela confia. No psiquiatra dela, que é o Dr. Max, no Arroz, que é o melhor amigo dela e no George, que é um sujeito que ela conhece no trabalho dela. E nesse momento que ela está vivendo essa vida, ela descobre que o assassino do passado voltou e quer alguma coisa com ela que ela não sabe o que é. E o assassino está tentando se aproximar dela e você descobre que um dos 3 que ela confia é o assassino. E a questão é qual dos 3? É o Arroz, o George ou o Dr. Max? É um livro cheio de viradas, cheio de surpresas. O pessoal tem gostado bastante, tem muitas resenhas legais na internet. Espero que vocês leiam, confiram e curtam. Me digam depois. Valeu!